Música Fala galera Talvez eu quero divulgar mais um canal aqui Epa Talvez eu quero divulgar esse canal aqui Por... Talvez eu quero divulgar o canal aqui Por que 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 eu quero divulgar o canal aqui Então... Fala galera Eita, não é? Beleza? Bom Eu tenho que comentar o link aqui Então qual que você quer? Tchau 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 minha série. Mano, vai dizer muito, muito ruim, então, eu fiquei com vergonha de botar minha série, me levantar um pouco meio de velho pra ver aí, eu fiquei com vergonha aí de botar minha série, só que vai dar merda. Então, eu gostei, ó, cinco, cinco, o que vocês querem ver? Eu pusei o primeiro episódio, mas nada do que o primeiro episódio, eu fui meio boa, pode ver que eu não posso fazer animação que eu não queria, mas, eu tô fazendo vídeo 1, tem que eu tô aqui gravando, que eu não tô fazendo uma porra aí no vídeo 1, hein, 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 eu só tirei essa, eu só tirei um pouco de print, sei lá. É, deixa eu te pagar esses prints aqui, esses prints aqui eu não compro. Essa só tirei é umas 10 prints, então, no resultado da minha série é de 200 prints, gente, galera, eu só vou ficar a noite toda acordada, vou ficar mais três horas da manhã fazendo importação de vídeo, que é tipo, vai demorar um ano pra importar, que é assim. Ai, muita gente tá pedindo aí pra eu apagar essa imagem, que é bem estranha, mas o Ju tem sorriso macabro, não sei lá, não tá olhando sorriso, o Ju não, tipo, tá com um olhar macabro, tipo, um olhar de demônio. É, mano, acho que eu vou deixar daqui do Meliodo, né, e o vídeo é meu, eu faço o que der. Então a gente vai me xingar aí, porque ela não vai estar participando, ah, qual que eu quiser, eu falei, mano. Tipo, quando você vai ver a sério, então, bom, qual que eu quiser, porque, tipo, vamos lá, vem, vem comigo, dá, vem comigo, você quer reclamar que eu vou colocar? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, é, você quer reclamar que eu coloquei isso no meu filme novo, no meu segundo filme. Agora, vamos lá no YouTube, é, deixa eu ver. Ó, Dragon Ball Super, eu quero ver se é um YouTube, porque eu quero ver se tá acontecendo, né, vamos logo. E pequeno aqui só tem, ok? Vamos botar só o gato, tá bom, nem que esse se dane. Isso, eu, né, vou ter que botar aqui a pornografia rapidinho. Sabia? Que tava liberado pornografia no YouTube. É, mano, eu não sabia agora que tava liberado por... É, e vocês vão tá reclamando que eu colocar, colocar, é, é, cadê, cadê, minuto, co... Da história, aí meu pai chegou na sala e começou a revirar tudo ali, mano, tipo, o canal e sei lá, o que, cadê o videogame só, filho? Sério, mano, quando vai ser meu, mano, eu vou reclamar, tipo, ah, tipo, eu gostei, porque eu vou fazer, ó, eu vi desenho pra ver o que que é, vi dois episódios, aí eu vou ver um vídeo inteiro, essa porra de desenho, mano, que é tipo, tô... E, tipo, viu? Eu acho eu vou ver um episódio dele, só aquele, aqui tem coragem, mas, tipo, não, eu precisava só encorre no vídeo pra fazer só os memes, que tipo, eu só tenho um, tá mano, e você muita gente tá me falando pra enripar e fazer os vídeos, sei lá, na galeria, fazer os vídeos registrando, tipo, colocando seus memes aí, tipo, esse daqui ó, tipo, tem isso aí, é só você pegar esse tá mano, tô com preguiça, não tô afim, realmente esse meme aqui também tem, tem quatro, galho, 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 depois eu vou dar isso aí no intro, mas tudo bem, eu vou colocar o que eu quiser no meu filme, que o filme é meu, tem muita gente colocando, é, botaram no YouTube, porra, me graças no YouTube, isso aqui é mais isso aqui, tá, tem muita gente colocando, sei lá, deixa eu ver, ah, deixa eu ver, ah, tem, olha o que tem, vamos ver aqui, ah, só em que tudo bem, mas aqui não tem nem séries direito, tipo, olha aí que eu conheço, a minha imagem é, nem séries, mas não tem muitas séries diferentes, tipo, nós temos gás suja, coisa, é normal, tipo, temos aqui, episódio 1, episódio 2, episódio 3, não quero saber disso, mas, tem no meu canal, então, fazer o que? E tipo, o único que tem mais, é isso aqui, depois fala que, ah, eu vou colocar no meu filme, eu gosto de terem, eu gosto, sei lá, eu não gosto de, eu só não gosto de, eu só não gosto de deixar desse poço aqui, que eu tô fazendo um, demônio, só daqui, eu só gastei mais um quanto, metade, boa aí, aí, não vão recar mais de mim que eu colocar, um, então, vou recar mais de vocês, aí, qual que é, sei lá, vamos ver, tem a imagem, tem a, eu já vi também, foi esse daqui, esse daqui tem muito, olha só, eu acho que eu nem, não vou nem fazer conto, que tem mais de, eu preciso botar os memes aqui, velho, eu tenho que botar os memes, tipo, eu não sei qual, por favor, diga logo, qual é o poder de luta do Kakarotu, ah, tem de mais de oito mil, mais de oito? É, como vocês viram mesmo, ainda eu preciso botar memes no vídeo, pra eu, eu tô pedindo de editar os vídeos, então, vou fazer o que? Olha só quantos tem, mano, é só a filha preferida, não, é só a filha preferida, mano, mas, é, sai bem, tipo, eu vou falar, sai mais legal que tem no YouTube, do meme, eu acho que eu falo, na real, pra mim, mesmo é Henrique, só, que eu quero sair com o final, mano, for só, pra mim é, só em coisas só, então, então, é muito a audiada, a audiada, tudo bem, a audiada, se eu pincel, a audiada se eu dava por cima, também me lembra de toda ariel, tipo, ariel na verdade, ela pincel, mas ela não dava por baixo, mano, puta vida, E tipo, tá, a dica de a área, aliás, é a sustenta, que ele é alto, faleceu. E tipo, tá muita gente aí falando que eu, ah, você vai colocar luz, você vai colocar Peppa Pig também, é. Já vai tá ruim, meu Deus. E tipo, mano, essa aí é uma coisa que todo mundo tá querendo me xingar e colocar, mano. Tudo bem, eu vou colocar o que eu quiser, mano, eu já vi, se eu quiser pra ver até o desenho, mas, sério, eu não gosto de ver muito desenho, porque, tipo, me dá essa vontade de vomitar. Fiquei desenhando toda hora mesmo, uma porcaria, e sempre. Eu só gosto de desenhar cada imune, cada imune. É pra todo lado, é música, é música, é música, é música. Eu quero saber de música, eu quero saber de desenho, eu quero saber, sei lá, Tune Dragon Ball, Tune Dragon Ball tem música de fundo. É da hora, eu não gosto de cantar tudo da hora. O cara cantando mesmo é porcaria, puta que pariu, porque eu tô tão nessa cor, qualquer música de fundo, eu não sei se a música de fundo também é horrível, porque eu tô cantando, tipo, a música vai ser, tá, um demônio que tá cantando, velho. Epa, tá gravando? E aí, galera, tudo beleza com você? Eu tô aqui no começo desse vídeo pra fazer uma vez que eu vou... Eu aposto em algum desses caras, eu aposto em algum desses caras, e vão querer dar uma react no meu segundo filme. Né? Né, ô Papille? Vai dar um react no meu segundo filme, e a Cassinha também vai. Galera, você não sabe se vai algum dia, o YouTube tão dando um react, tipo, deixa eu ver, a Papille, eu acho eu vou... É a Papille? Peraí, é a Papille? Tá que pariu, esses caras são... Esses caras eu adoro. Tipo, não é o Papille ou, sei lá, do B-game, videogame. B-game, também é Cassinha também, mas... E a Papille vai querer dar uma react e falar... Nossa, foi uma bomba pra caralho, melhor do que o minifilme vem, esse cara é muito, muito foda. Eu acho que vai falar isso também. Nossa, foi muito foda, o cara pelo menos tava fazendo filme. Ok, ok, ok. Mas... Eu não falo mal de minifilme, eu não falo de mal de minifilme. Eu não falo filme, então não falo mal, porque eu falo a verdade. Eu já assisto todos os minifilmes. Então, o meu preferido mesmo é o Rick Horito, mano. O meu filme é legal, mas na verdade o nome poderia... Sei lá, me gasta... O começo. Na verdade poderia ser assim. Então, eu vou mudar o nome, eu vou mudar a capa do filme, porque o meu filme também tá me reclamando quando tá aparecendo. E tudo bem, nunca gostei mais aqui, é só em minifilme. Eu nunca gostei, só... Eu vou de vai chegar agora, vai ser em filme só. Nunca gostei, todo mundo tá falando aqui que no meu canal, outro canal também vai postar um filme. E tipo, outro é tudo bem. Tudo bem, o cara, eu consigo bater o recorrer dele. Mas tipo, ou é engraçado aqui, o cara é engraçado, né? Tudo bem, eu voltei em vez, estou de jeito no canal dele, mas não sei até que legal, é, o que você viu em mim, vamos ver aqui. Beleza, o cara tem encontro, tipo... Eu não vou ligar mais pra equipe, que tipo, agora já... E tipo, eu ainda tô em envolvimento de filme. E pra você não saber o que é envolvimento de filme, é como você, tipo... Você tem que ver o vídeo pra ver que, tipo, tem alguma coisa, e se for alguma coisa errada, você, tipo, faz de novo. Então, tipo, isso aí, tá lá, né, foi um erro aí, tipo, a gente vai começar a editar de outro modo. E aí, uma coisa também, é, tipo, trocar e botar a mesma música. E aí, você, é, tá, tudo, devem ver vocês vão falar aí, botar a mesma música, tá, tudo aí, tá, tudo aí na música. É, 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 se eu quiser, eu vou ver mesmo, eu tô... Eu tô bem legal um pouco. Eu vou ter o desenho, então, top. Uma coisa antes de eu me xingar aí, também, é que... Que ninguém é pra editar na história, não. Eu vou explicar que a história, não, é a minha... É a história do canal, então... Não é a história, meu, cara. Daqui eu vou fazer um vídeo da minha história... Oficial, vida real, mano. Vai ser a história do filme aí, pro engaço. Não é. Já, mas, tudo bem, gente. Vamos voltar um pouquinho, porque você não coloca o nome no filme. Tá, vai, vocês me sorriram, eu vou encolher um pouco o nome, pra ver que vai ficar certo, tudo bem. E, se você vai ver, eu vou trocar o nome do filme. Puta que parece que é o casamento com o engaço mesmo. Vai bem, ó. Top. Não sei nem o que vai acontecer com o meu canal, porque nem foi dar um encabelo, porque tem um vídeo. Tipo, mas, tipo, é uma... É... Puta merda. Esse final já foi, ainda faz, sei lá, uma semana, tá? Fazer um mês, tipo, que eu não sei esse filme. Eu vou ver se filmou outro filme aqui, quantos anos ele vai se plantar. É... Tudo bem, ele lançou o dia 23, então... Então, eu já fiz um mês também, um mês. Me lançaram o meu filme veio antes, então... Então, é só, o filme do carro foi lançado um... Então, meu filme veio antes, então... Eu já sou o idiota... Ah... O Henrique conhece, ah, copiou a ideia do... Sei lá, YouTube aí, eu sei que tá copiando, ó... Não, porque, tipo, você tem que ver a data antes, pra ver que tá mais enquadrada. Tipo, eu vou tentar dar um teste aí no filme, pra ver se tá tudo bem. E aí, eu me cheguei no WhatsApp, eu tô fazendo aí um grupo aí no WhatsApp, tipo, tipo... Um grupo, onde eu vou ver cada animação, então, me siga aí no... No grupo, eu vou convidar aí pro grupo aí no WhatsApp. E, tipo, nós vamos fazer aí umas animações. E eu vou ver qual é a melhor animação de vocês aí. Eu vou botar muita gente. Tipo, eu vou me preocupar muito com as animações, ok? Eu vou botar a fazer animação sozinho. Eu não deixo ninguém fazer animação. Todo mundo vai fazer animação, tipo, cocô mesmo. Não dá um cocô, tipo, é, tipo, isso aqui. Eu tô até botando... Eu vou dar um puta trabalho pra fazer esse filme. Calma, dá vontade de ir num psicofácio, tipo, lançar o filme. Eu não tô com essa dúvida, não tá o filme do filme. Tá falando muito grande. Tipo, o outro filme é enorme, velho. Tipo, eu tô ainda mais, por exemplo, e tal filme. E, tipo, é essa que é a foto de vídeo que eu tô querendo falar aqui, é mais. Mas eu tô indo botando só pra carregar. Tipo, pra poder fazer mais um filme. Eu tô indo pra fazer mais um filme. Eu tô indo pra fazer mais um filme. E aí, meu... Esse filme tá meio bugado. Então, vou ter... Inscreva lá. Baixar de novo. Baixar o melhor, porque... Faz o seu melhor os vídeos. E também, esse filme tá sendo patrocinado pelos play-nimes. Vai via pro meu filme Samurai-san, que enviou esse aplicativo. E também, esse filme tá sendo patrocinado. Na verdade, foi patrocinado pelos play-nimes aqui no Brasil. Você vai escolher esses animes que você quer ver aí. Tipo, mas... Esse filme tá sendo patrocinado pelos play-nimes. Aí, você vai ver essa série bem legal. Vou ver... E também, aí, do Dragon Ball Super. Também tem... Outra série também pra moda. Uau, eu tô vendo o Nanakutazai. Também, então... Fazer o que, né? Eu vejo essa série todos os dias ainda. Então, é isso galera, tudo beleza? E... Fui!